Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Olha aí, gente, vamos falar neste grandioso livro do nosso Machado de Assis, em 1881, publicado, inaugurando o Realismo Brasileiro, um livro absurdamente fantástico, um livro cuja trama é uma trama não linear, eu não tenho uma narrativa linear diferente de tudo que a gente tinha até então, logo, causou estranhamento, o que é normal. Olha só, gente, este livro, ele coloca o nosso narrador, que vai contar a sua história, que vai falar sobre a sua vida de um modo extremamente negativo, e este narrador é um defunto autor. Então, quando o narrador Bras Cuba se coloca como um defunto autor, ele se faz diferente. Imaginem, eu sou um defunto autor e não um autor defunto, eu estou no além, e aí eu, no além, eu posso escrever o que eu quiser de quem eu quiser. Ele está acima de juízos. Quem é que vai questionar o morto? Ele, nessa condição, ele pode escrever o que ele quiser de quem ele quiser. É um olhar unilateral. Essa é uma característica do Machado de Assis. Então, ele tem um olhar unilateral e ele pode aí, certo, falar o que ele quiser, sem nenhum freio, sem nenhum problema. Por quê? Porque quem vai condená-lo? Quem é que vai julgá-lo? Quem é que vai dizer? Você não pode dizer isso. Ele não tem isso. É o nosso defunto autor. E ele diz, estou escrevendo, estou no além, certo, e eu vou escrever isso do jeito que eu quiser. Certo? E ele, além de tudo isso, ele te chama para dentro do livro. Certo? Ele vai te chamar para dentro do livro, para quê? Para que você tenha a mesma visão que ele. Então, olha só, ele é crítico e irônico, extremamente crítico e irônico. Eu escrevo essas memórias com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Com a pena do deboche, do desprezo, do descaso e a tinta da dor, do sofrimento. Quase verdadeiros, mas nunca com arrependimento. Certo? Então, ele tem uma visão aqui, negativa. O que ele faz? Ele te chama lá, é a metalinguagem. Ele vai conversar com você. Você, caro leitor, certo, provavelmente acha que eu saio dessa vida kits. Ele vai dizer o quê? Se você gostar, caro leitor, minha obra está paga. Se não, pago-te com piparote. Te dou um cascudo. Você percebe? Então, ele vai conversando a toda hora com você, para que você tenha a mesma visão que ele. E ele vai numa narrativa letra. Você, provavelmente, quer uma narrativa rápida. A minha é lenta. Ele vai conversar aqui. Porque o meu tempo é diferente do seu. Então, ele tem toda essa relação aqui que ele se coloca. Certo? Uma narrativa não linear. Ou seja, ele tem aqui um tempo psicológico e um tempo cronológico. Ele fala da morte primeiro. Como ele morreu e aí depois ele vai fazer o quê, gente? Depois ele vai aqui contar a sua história de quando nasceu até a sua morte. Ele vai fazer aqui, gente, uma relação fantástica que é um realismo psicológico. O Machado de Assis, ele coloca para fora todos os demônios interiores. O Machado de Assis, ele é como se fosse, certo, um dissecador da alma humana. Ele coloca para fora tudo aquilo que há de ruim. Ele tira todos os freios. O Machado é a nossa cachaça. Como assim a cachaça? Vocês são, você não fala algumas coisas. Você toma umas lá, aí você perde o freio. Você fala, você é isso, você é real. Não gosto de você. Então, ele é isso. Certo? Ele faz essa relação. O Machado é fantástico por conta disso. Então, ele disseca as personagens. Ele constrói as personagens. De dentro para fora, o elemento e o ambiente exterior, tanto faz. Os atos, as ações, tanto faz. As personagens não têm trabalho. É uma narrativa lenta, parada. Por quê? Porque o que vale é o que o personagem, é o que o narrador, certo, reflete sobre aquilo que aconteceu e não de fato o que aconteceu. Então, ele vai tendo aqui tudo isso. Ele vai expressando a sua vida com uma visão extremamente negativa e pessimista. E por que essa visão negativa e pessimista? Porque ele tem um olhar que vem de baixo. Machado, ele é fantástico. Por quê? Porque ele, a sua personagem aqui, o Memórias Póstumas, o Brás Cubas, ele tentou uma série de coisas e não conseguiu. É um olhar de fracassado. É um olhar de vencido. E ele vai expressando aqui todas as suas relações. Ele é um vencido onde? Ele é um vencido na vida. Ah, mas ele nunca trabalhou. Taquetes, não. Certo? Ele queria o status burguês. É uma grande crítica à hipocrisia, à falsidade, às relações humanas, ao status burguês. Ele busca isso. Ele buscou o sucesso com o Implasto Brás Cubas. E olha que ironia. Ele queria o sucesso com o Implasto Brás Cubas e ele não conseguiu. Ele morreu de uma simples gripe mal curada. E o remédio que curaria todos os males não curou nem a gripe. Ele tem essa relação aqui de que não quer o remédio, certo? O sucesso dele, o sucesso funcional. Ele quer o sucesso dele como status. O nome dele em todas as prateleiras. Isso é o que o Machado vai fazer. E ele coloca de uma maneira fantástica o que? A infância como o pilar da vida adulta. A infância justifica todos os atos futuros. O menino é pai do homem, capítulo 11. Menino, você é um diabo. Se o menino é um diabo, o adulto também o será. Só que a vida adulta, ele vem aqui sem grandes ações e a velhice é horrível. Ou seja, olhar para trás é terrível. Por quê? Porque a velhice levou todas as coisas boas e só trouxe coisas ruins. Solidão, amargura, desencanto. E uma visão ali de que você não fez nada. Essa é a questão do Machado. Ele chega ao último capítulo como? Aqui não teve mulheres. As mulheres participaram, mas ele não conseguiu ter um amor. Este último capítulo é todo de negativas. Não foi ministro, não foi califa, não foi senador, não se casou, não teve um amor. Mas, olha aí a grande ironia. O capítulo que é das negativas termina com viés positivo. Não tive filhos, não deixei um legado meu para a miséria humana. Embora você, leitor, ache que ele saia quites, não conseguiu nada. Porém, nunca comeu pão com o suor do seu rosto, certo? Ou seja, ele nunca trabalhou taquites, não. Ele não deixou nada para este mundo que é algo horrível. A culpa não é dele. Certo? Em Machado, os seus narradores e personagens nunca são culpados. Tudo bem, gente? É essa a visão que ele coloca para nós. Algo maravilhoso aí. Certo? Certo? Até a próxima.